Música Somos as melhores garotas do ringue Quando lutamos não tem quem brinque Viemos do campo e da cidade Mas domingo e não temos piedade Acertamos pela esquerda E vamos lá que a luta vai começar Se você quer nos encontrar Venha com a gente que a luta vai começar Música Nesta primeira grande luta Vocês vão ver duas de nossas melhores lutadoras Vestida com seu colão vermelho Diretamente de Madrid A Espanhola Sou a Espanhola rosa Bela grande naciona Não tente me enganar com limitações Do jeito que eu luto Não vá se esquecer Eu vou provar pra você Que ninguém vai me vencer Do outro lado do ringue A loiríssima que acabou de chegar Do campeonato mundial de surf A nossa querida Surfista A minha cabeça guarda bem as coisas O meu soco é violento Podes crer As irmãs do Heavy Metal É que sabem bem E agora a espanhola É que vai saber Vocês acreditam A surfista Tem uma tatuagem De uma careta sorrindo Essa é a coisa mais idiota Que eu já vi na vida E quando eu acabar Com essa surfista boba Aquessa careta sorrindo Vai começar a chorar A chorar Como vocês nunca viram Num ringue A surfista vai se arrepender De ter vindo lutar E aí está a surfista Lutando contra A esquentadíssima espanhola Essa luta vai ser De arrebentar a boca do balão Tudo pode acontecer Dentro do ringue Olha só a surfista Ela acertou os dois pés No estômago da espanhola A pessoa que chupa uma bala E esquece de tirar o papel Fica com o estômago Embrulhado Se quem vende pão É padeiro Quem vende aço É açougueiro Se trombada De dois carros Todos chamam de batida Pinga com limão É trombadinha O que você quer Tina Ela não pode usar aqueles truques Com a gente Ela não pode Ela não pode nos trapacear Nada de hipnotismo aqui Essa moça Seu juiz Costuma sempre usar Seus poderes Seus poderes hipnóticos E outros truques Que ela aplica No ringue A princesa da noite A princesa da noite está sendo revistada Não olhe nos olhos dela Juiz Não olhe nos olhos dela Aqui está pessoal Aqui está o de seus instrumentos Que ela utiliza E esse instrumento Deve ser aprendido Não pode ficar aqui no ringue Essa deve ser uma luta limpa Sem truques Aí está ela pessoal A princesa da noite E sua parceira de hoje É a guerrilheira palestina Sou o Gogo E a luta vai ser iniciada A princesa da noite E a palestina Contra Tina e Turner As duas grandes figuras Do rock internacional São as grandes estrelas da música A princesa da noite A feiticeira do mal Está se concentrando As duas orqueiras Tina e Turner Estavam certas A princesa da noite Estava trazendo Seu instrumento de hipnose Aquele urso de dinossauro Minha gente Felizmente o juiz O encontrou Nós estamos vendo agora Para uma luta limpa A tinge tem apetite de elefante Eu vi ela comer Um pernil inteiro Três frangos Cinco ovos cozidos Um pão inteiro E uma tigela de macarrão Todo e num dia solo? Só no café da manhã Ô Tânia Eu ouvi dizer Que as irmãs do Red Metal Vão participar de um concurso Ah eu sei É lá no curtiço Onde moram Onde moram Então Onde moram É lá no céu A CIDADE NO BRASIL